Com bandas tradicionais, né? Que é, no caso, será o Lázaro do Forró, um forrozinho tradicional. Lázaro do Forró, que tem gado, destaque, no município de Jeremoabo. E sala de reboco lá de Paulo Afonso, se eu entendi certo, não é isso? Sala de reboco lá de Paulo Afonso. Dia dezesseis será a vez da Alvorada, tradicional Alvorada de Jeremoabo, com café da manhã na praça do Forró. A partir das quatro. Café a partir das quatro. Isso, é só modificar aqui, é quase quatro da manhã. Você tem que chegar cedo pra comer, pra descer, como diz o povo do Nordeste, de bucho cheio, tá bom? Então, quatro horas da manhã, café da manhã, com dois trios, o Alvorada sai às cinco da manhã, com dois trios, que é uma novidade também. O Marcelo Silva desce fazendo a festa, e lá, que já na praça da rodoviária, não é isso? Estará já o Alcimar Monteiro em outro trio pronto, o Rei do Forró, pra subir também com o outro trio e a turma dançando à vontade. Após a chegada do Alcimar aqui na praça, aí, o que é que vai acontecer? Mauricinho das Vaquejadas e a Moura 2 vão fechar esse dia festivo da Alvorada. O estudista tá aqui, se eu errar alguma coisa, ele vai me corrigindo aí, tá bom? Tá, beleza. Nos dias dezessete, dezoito e dezenove, acontecem os concursos de quadrilhas, concurso de sanfoneiros, concurso da Rainha do Milho e quermesse das escolas. E também, após esses eventos, terá festa no palco com bandas locais. Isso não deu pra gente pegar, que depois eu pego com ele as bandas, pra gente também falar aqui e dar esse destaque a esses meninos, que merecem tanto esses guerreiros aqui de nossa terra. Mas no dia 20, à noite, é claro, Paixão Sertaneja, Gatinha Amanhosa, Gil Mourão e Elinho Ventura. Dia 21, Miquel Asalves, Túlio Milionário, Luanzinho Moraes e Farra de Barão. Dia 22, Belo do Forró, Dedé Brasil e Jeane Lins, ex-forró maior, a dupla aí do Forró das Antigas, Raio da Celebrina e Mala Sem Alça. Dia 23, Casamento Matuto com Geninho Batalha. E após o Casamento Matuto, na praça, teremos Ruz Delon Souza, Mulheres Perdidas, Desejo de Menina e Amor a Dois. E o São João fecha por aí. Até o dia 23, como disse o nosso amigo Tista, deve ir até o dia 24, às 8 da manhã. É, e sempre esperando alguma novidade aí. Pode sair mais alguma coisa, pode chegar mais alguma coisa. Na segurança, o Corpo de Bombeiros Civil também serão inseridos aí pra...